Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueça de avaliar o vídeo e se inscreva aqui abaixo se ainda não está inscrito. Infelizmente, mais um caso de desaparecimento acaba de maneira trágica. Amanda Ribeiro, uma menina de 10 anos que estava desaparecida em Anajás, na ilha do Marajó, foi encontrada morta neste sábado, dia 11. Segundo a polícia militar, o corpo da vítima estava às margens do rio Anajás. Ainda segundo a polícia, os familiares da vítima fizeram o reconhecimento. O local foi isolado até a chegada da polícia científica para a coleta de informações que serão utilizadas na investigação. Amanda Ribeiro, de apenas 10 anos de idade, foi vista pela última vez na terça-feira, dia 7. Segundo a família, ela costumava sair de casa sozinha. Imagens de câmeras de segurança registraram Amanda caminhando sozinha pelas ruas de Anajás. Ela estava usando um vestido e um casaco. Na sexta-feira, dia 10, uma equipe de polícia especializada no atendimento a grupos vulneráveis saiu de Belém para reforçar as investigações. E então, no sábado, a Amanda foi encontrada, infelizmente, sem vida. Hoje veio a notícia de que um homem suspeito de envolvimento na morte de Amanda Ribeiro, de 10 anos, foi preso e uma adolescente apreendida no domingo, dia 12, em Anajás, sudoeste do Pará. Um terceiro suspeito foi morto após confronto com a polícia. A menina estava desaparecida e foi encontrada no sábado, como eu disse, em um trapiche às margens do rio Anajás. A investigação do caso segue em andamento. Até esta segunda, dia 13, não foram reveladas pela polícia suspeitas sobre a motivação do homicídio. Se os detidos conheciam a vítima, se ela tinha ferimentos no corpo, nada disso foi revelado, por enquanto. Uma perícia também foi realizada. O homem que foi morto pela polícia teria reagido à abordagem. Segundo a PM, ele foi levado ao hospital da cidade, mas não resistiu. A idade dele não foi informada. A polícia não detalhou também as idades dos detidos, mas é um homem adulto e uma jovem, uma adolescente. Foram apreendidos um revólver, três espingardas e munições. Amanda foi vista na terça-feira. Segundo a família, ela já tinha esse costume de sair sozinha, apesar da pouca idade. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não esqueçam de avaliar o conteúdo, compartilhem se puderem e deixem aqui abaixo também um comentário com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima.